Atos 2.2 E de repente veio do céu um som Como um vento impetuoso Encheu toda a casa Onde estavam assentados E Deus distribuiu Sobre eles Línguas de fogo Quando não dá mais Para explicar as coisas da terra Quando não dá mais Para entender nem os teus Próprios sentimentos Nem porque você está tão angustiado Começa a abrir a tua boca E falar na língua de Deus Ah, vem Espírito Santo de Deus E começa a falar em novas línguas E começa a dar liberdade Ao Espírito Santo de Deus Porque Deus nos formou Corpo, alma e Espírito Mas o que conduz Todas as coisas na tua vida É o Espírito de Deus Nós temos que ter a convicção Que muitas vezes a carne Não está pronta Mas o Espírito sempre está pronto Então...